A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e entendo que fazendo uma retrospectiva da administração terjada nos anos de 2005 até o início de 2011, 2012, foi uma administração que se caracterizou pela legalidade, se caracterizou pelo cuidado, pelo zelo nos gastos públicos e na boa aplicação dos recursos do município de Itapes. Se houveram apontamentos, todos eles, até onde eu sei e eu quero melhor me apropriar da matéria, que é uma matéria recente dentro da Câmara, e existe um prazo para que isso aí seja julgado, e que tenha a convicção daquilo que ali está sendo fundamentado através do TCE, na minha certeza de que o governo Tejada se pautou pela legalidade, pela moralidade, pela eficiência nos gastos públicos, eu tenho a convicção de antemão de que esse parecer é um parecer técnico, totalmente sujeito a respostas justificativas, e que o julgamento político que se dá nas Câmaras de Vereadores e aqui no município de Itapes também, ele será pela aprovação da administração do governo Tejada, pelos seus méritos, pela sua capacidade de bem gerir os recursos do município de Itapes.